Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica diária, lembrando da importância do seu comentário, da sua curtida e lembrando que nós estamos também lá no podcast, o Quantumcast, um dos mais ouvidos no Brasil na área de saúde e transformação pessoal. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, só você pode decidir sair do piloto automático, da zona do conforto. A transformação dói, pois transgride o script do ego. No entanto, viver limitado a reproduzir as experiências passadas, sem ousar vislumbrar o novo, é muito pouco para o projeto humano. Escolha-se um artesão, um artesã do seu próprio destino. Gente, uma das leis mais claras do processo evolutivo é que não tem um dia igual ao outro. Não tem um ser humano que no outro dia seja igual ao dia anterior. Nós estamos mudando, o nosso corpo está trocando de células, a nossa pele. Em um período de aproximadamente um ano, nós trocamos praticamente 98% das células, dos átomos do nosso corpo são novos. Então, nós somos seres mutantes. Naturalmente, que tem algo aí que tende a se perpetuar, que são as memórias. Mas essas memórias, elas podem ser aprimoradas. Essas memórias são as experiências. O nosso cérebro tem essa capacidade de armazenar a informação. O grande risco que nós corremos é a gente se apegar ali àquelas memórias do passado e ficar na chamada zona do conforto, que é ali fazendo todo dia a mesma coisinha, a mesma coisinha, deitado ali na rede, esperando que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. E o que acontece é que a chamada zona de conforto, eu até escrevi sobre isso recentemente, é uma zona de desconforto, na verdade, porque nós estamos aqui para evoluir e certamente mais cedo ou mais tarde, se você está aí na zona do conforto ali, sem querer correr risco, fazendo sempre as mesmas coisas, a vida vai te catucar. A vida vai te chamar para a ação. Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ficar parados, deitados na rede, esperando as coisas acontecerem, o tempo passar. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para buscar o aprimoramento. Por isso que, periodicamente, tem coisas que acontecem na nossa vida para dar uma mexida, dar uma sacudida. Ou seja, se a gente não estiver atento para a gente deliberadamente buscar o aprimoramento, a evolução, a vida, a inteligência inata, ou seja, o movimento inato das coisas vai te trazer, vai te dar um puxão na orelha para que você se movimente. Então perceba isso. E se você está levando esse puxão nesse momento, procure ressignificar. Ou seja, por que eu estou levando esse puxão nesse momento? Por que eu estou sendo convidado a me movimentar? E aí olhe esse momento que você está passando como um aspecto positivo, um aspecto evolutivo, porque o universo está convidando você para fazer parte desse grande movimento de transformação que acontece todos os dias no nosso corpo, em todo o universo, no universo como um todo. Então reflita sobre isso. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, a sua curtida. E no início do próximo ano, 2017, a gente está iniciando a nossa sétima turma do nosso curso de um salto quântico na mente. E quem sabe você queira estar conosco acessando conhecimentos com o potencial de levar a sua vida para o próximo nível em todos os sentidos. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau.